Quanto mais coisas boas a gente promover, mais as coisas ruins vão se afastando. Agora, gente, não é fácil. Eu tô com 46 anos de idade. Eu tô nessa há 31 anos. Desde que eu tinha 15 anos de idade, de alguma forma eu participo de algo. Eu faço alguma coisa. E toda vez que eu vou numa caminhada de alguém que foi assassinado, eu me sinto incompetente. E parece que a minha vida não vai me servir de nada. Uma outra caminhada, vou citar um exemplo, a gente todo ano faz caminhada na chacina da Baixada. Hoje tem, são 30 pessoas, 29 mortas, 30 baleadas. Chegamos na caminhada da Chapuba, foi a primeira chacina que nós pegamos de não foi de polícia, foi de traficantes, lá em Esquita, mataram meninos do Cabral, mataram um policial, um pastor religioso, uma testemunha e seis meninos. Cheguei na caminhada com dois familiares, um de queimados, um de bisquita na chacina da Baixada, são as pessoas que me ajudam. Eu olhei, cara, eu fiquei assim. Caramba, outra caminhada. Aí, logo depois, um ano depois, matam o Hélio Tobraz, no Vila Dão Carioca, aqui em Nova Iguaçu, com briga de bairro. O pessoal ali, já de Iguaçu, o grupo, espancou até a morte o garoto. Outra caminhada. E tantas outras caminhadas vamos fazer quanto for necessário. Aquele rapaz, policial militar, que morreu também? Ah, sim, o caso do Neandro. Aí, ano passado, teve o caso, um pouco anterior, do PM Bruno, que foi assassinado ali na região da Estrada de Madureira, que faltou o nome do bairro, uma maneira absurda, ele foi arrastado, foi arrastado no bairro, assassinado. Caso similar ao João Hélio, e aí, por ser policial militar, ninguém deu grande atenção. Mas foi tão absurdo quanto o caso do menino João Hélio. O caso do PM Neandro, que saiu de Mesquita, foi parado uma falsa blitz ali na região do Chapadão, foi levado para dentro da comunidade, foi assassinado, foi queimado. A gente teve na caminhada que teve a manifestação aqui, em Nova Iguaçu, fez o Top Shopping, e foi ali colocamos, nem foi a gente, a gente participou. Em geral, a gente participa. A caminhada dos familiares, policiais mortos, como a cabana, não passa o peito mais três, os atos que são usados de realengo. E o que é isso? Isso não é espetacularizar a violência. Você também não pode deixar que isso seja em vão. não é você pegar, tirar foto do familiar, entendeu? O que acontece? O que acontece? O que a gente tem de experiência, os anos vão passando, a quantidade de homens de direitos humanos, de políticos com aquele familiar, vai diminuindo. Até ficar sozinho as pessoas. O que a gente faz geralmente é ir depois que todo mundo esqueceu. em geral, quando há casos como esse, a gente, quando a gente pode fazer com a coisa, a gente aborda, vê que maneira pode conduzir, a gente quase fez um protocolo de condução nesse sentido. Mas, em geral, por exemplo, os anos de realengo, eu fui fazer amizade com as mães lá, sabe que é os anos de realengo, né? Do Taça da Silveira, aquele caso do rapaz que tu tá na escola tirando. A gente foi a fazer amizade com as mães um ano depois. Entendeu? E lá, ainda é uma situação, por mais que seja realengo, é diferente da Baixada Fluminense. É totalmente diferente. A prefeitura, por mais que o prefeito tenha tido responsabilidade, deu todo apoio à família, deu apoio psicológico, estrutural, às famílias e às vítimas que ficaram com sequelas. E tem visibilidade. Por que a coisa que as mães passam lá tem alguma visibilidade? O Jardim da Saudade abriu um memorial, né? Há pouco tempo inauguraram uma praça lá do lado, lá do lado do colégio, com as estátuas. A prefeitura bancou as estátuas de bronze lá das crianças. Entendeu? E não nos nossos da Baixada. Por isso que eu falo. Cuidado quando vocês pedem redução de malidade penal. Cuidado quando vocês pedem pena de morte. Porque pena de morte já existe. Pra gente. Pra gente que é daqui. Daqui das periferias do Brasil. Oi, fala aí. Tchau. 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 Tchau.